No Vale do Jequitionha, um crime de roubo cometido em 2017 contra uma mulher de 52 anos e a filha dela. Uma adolescente começa a ser desvendado pela Polícia Civil da comarca de Almenara. Na época, as vítimas só não morreram porque os criminosos desistiram de cometer o duplo homicídio. Mas elas foram agredidas. Entre as agressões, um estupro contra a mulher. Esse caso aconteceu em Palmópolis. Após seis anos de investigações, 16 policiais cumpriram ordens de prisão, busca e apreensão contra quatro suspeitos na cidade de Palmópolis, no Vale do Jequitionha. Eles invadiram a fazenda e agrediram fisicamente uma mulher e a filha dela. De acordo com as investigações, a quadrilha invadiu o imóvel por dois motivos. O primeiro, porque eles receberam dinheiro para matar a vítima. O segundo seria obter dinheiro da vítima. Como não conseguiram, levaram todos os pertences que poderiam gerar valores para a quadrilha. As equipes cercaram imóveis em vários pontos de Palmópolis para prender os suspeitos e cumprir ordens de busca e apreensão. O delegado que comandou as investigações justifica a ação. A Polícia Civil, presidindo o inquérito policial pelo doutor Fernando Varela, por meio de uma investigação qualificada, desvendou esse intrincado crime que ocorreu em 2017. Os presos e materiais apreendidos foram levados à delegacia de Palmópolis para ficar à disposição da Justiça.